Vou te esperar da tempo ao tempo O amor me fez me entregar assim Te levar no pensamento Já que você está longe de mim Preciso ter você de volta Saudade sufoca, parece castigo Sem você a vida não tem graça Solidão não passa, me deixa perdido Juro que eu pagaria qualquer preço Pro novo recomeço e ter você comigo Maldita hora que eu vi você chegando Cheia de um canto olhou no meu olhar Maldita hora que eu vi você saindo Por toda a vida sempre vou te amar Vou te esperar da tempo ao tempo O amor me fez me entregar assim Te levar no pensamento Já que você está longe de mim Vou te esperar da tempo ao tempo O amor me fez me entregar assim Te levar no pensamento Já que você está longe de mim Preciso ter você de volta Saudade sufoca, parece castigo Sem você a vida não tem graça Solidão não passa e me deixa perdido Juro que eu pagaria qualquer preço Pro novo recomeço e ter você comigo Maldita hora que eu vi você chegando Cheia de um canto olhou no meu olhar Maldita hora que eu vi você saindo Por toda a vida sempre vou te amar Vou te esperar da tempo ao tempo O amor me fez me entregar assim Te levar no pensamento Já que você está longe de mim Vou te esperar da tempo ao tempo O amor me fez me entregar assim Te levar no pensamento Já que você está longe de mim Já que você está longe de mim O amor me fez me entregar assim O amor me fez me entregar assim O amor me fez me entregar assim O amor me fez me entregar assim